Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre polimento para vocês, vai dar algumas dicas e passar aqui para vocês, obviamente, alguns produtos que eu gosto de utilizar na manutenção de pintura, no polimento do meu carro então vamos lá, vou passar aqui para vocês os produtos que eu utilizo então vou cortar para uma câmera para que vocês possam ver melhor aqui os produtos e as minhas dicas de produtos, só lembrando vocês rapidamente que não é porque eu estou mostrando essa marca que é a marca melhor do mercado, eu sempre digo para a galera é importante que você utilize vários produtos de vários mercados, do mercado que a gente tem para que você possa testar, saber qual é o melhor produto, ver qual é o melhor produto que mais se adequada ao seu tipo de serviço e obviamente também, eu já utilizei produtos de várias marcas do mercado e eu vou testando, vou mudando de marcas para encontrar o melhor custo-benefício e o produto de melhor qualidade para mim então vamos lá, aqui a gente tem a linha da EasyTech, que é uma linha nova que eu acabei adquirindo para poder fazer os testes, lembrando vocês que eu não sou pago pela EasyTech eu não recebi os produtos de graça, eu realmente efetuei a compra dos produtos para poder mostrar para vocês e também realizei os testes com esses produtos para poder passar a minha opinião sobre os produtos então vamos lá, aqui a gente tem a opção do alumina, o 1200, o cut max, que seria a parte de corte para quem não sabe, a parte de corte é a parte que a gente faz o maior desgaste da pintura a primeira etapa, a etapa de corte, onde a gente vai remover os riscos com o 1200 aqui, seria riscos de lixa 1200, então são riscos bem profundos que a gente consegue remover com esse produto ele é um produto que tem uma boa abrasividade, consegue remover o risco muito rápido ele pode ser usado com politriz rotativa ou roto-orbital pode ser utilizado com boina de lã ou com boina de espuma sem problema algum e aqui, uma das coisas legais que eu vou deixar aqui para vocês em close é que a gente tem aqui em cima, sempre essa marcação de quanto ele consegue ter um poder de corte e o quanto ele consegue ter um poder de brilho então vou deixar aqui mais perto para que vocês possam olhar então todos eles vão ter essa marcação então a primeira etapa é a etapa onde a gente precisa de um maior poder de corte para remover os riscos mais profundos, para remover as marcas de água de chuva para remover realmente o mais grosso da pintura e baixo brilho, a gente não precisa de um alto brilho então essa é a primeira etapa que eu costumo utilizar ou uma boina de espuma, com um corte mais forte então no caso boina de espuma ou você pode utilizar também sem problema algum essas boinas que são para roto-orbital ou para politriz rotativa só que na questão de lã, não é errado utilizar lã não é porque hoje grande parte das pessoas utilizam boinas que não são mais de lã que são sempre de espuma, que a boina de lã é ruim a boina de lã consegue sim remover e por muitos anos ela foi muito usada e consegue sim remover os riscos da pintura assim como a boina de espuma ela consegue dar um acabamento bom que nem a boina de espuma isso vai de gosto para gosto e é claro, eu sempre recomendo que você faça o teste o que fica melhor para você o que para você tem o melhor resultado então eu costumo usar boina de lã ou boina de espuma as duas são nota 10 mas isso vai do que você quer utilizar em seguida a gente tem aqui a parte de refino então primeira etapa, corte onde a gente vai remover os riscos e as coisas mais profundas da pintura em seguida a gente vem na etapa de refino onde a gente vai, como o próprio nome diz, vai refinar a gente vai pegar aqueles micro risquinhos que ficaram e vai remover e dar mais brilho à pintura então como vocês podem ver aqui o alumina, o 2500, ele já vai remover riscos de lixa 2500 e aí no caso a gente tem aqui já a marcação então ele tem um poder de corte menor, certo? porém ele tem uma capacidade de dar brilho de dar um reflexo e um brilho melhor na pintura então eu vou aproximar aqui para vocês para que vocês possam ver as barrinhas ali o poder de corte dele já é menor e o poder de brilho já é bem maior tanto que eu vou colocar os dois lado a lado para que vocês possam dar uma olhada e avaliar aí tá vendo? esse daqui, no caso, ele tem um poder maior de corte e menos brilho e esse daqui, ele tem um poder menor de corte e maior brilho por isso que uma etapa vai complementando a outra essa etapa aqui faz o corte das coisas mais pesadas essa etapa aqui refina os micro riscos que sobraram dessa etapa anterior e a próxima etapa ela resolve as pequenas coisas que ficaram dessa etapa aqui na próxima nessa etapa aqui que é a etapa de refino, como eu estava falando para vocês a gente recomenda utilizar uma boina aí sim, em especial uma boina que seja de espuma eu costumo utilizar boinas da marca Hups cada um chama de um jeito mas são boinas hoje que tem um custo-benefício bom são de uma marca super e hiper reconhecida inclusive eles tem politriz dessa marca que custa super caro politriz de 6 mil reais, de 7 mil reais mas as boinas tem um super custo-benefício não é um absurdo de caro e são boinas muito boas porque elas são bem largas elas tem uma boa área aqui para você poder desgastar a boina e usar bastante e também uma boa área ali para que ela seja macia para que você consiga ter a questão ali de apertar a boina contra a superfície e ela tem uma boa área aqui para absorver então primeira etapa, corte onde você vai usar uma boina agressiva segunda etapa, refino onde você vai usar uma boina comparativa para refino então uma boina macia e aí na terceira etapa que a gente utiliza aqui o alumina, o 3500 que seria para riscos mais finos ainda é onde a gente vai fazer a parte de lustro que a gente chama de etapa de lustro então como vocês podem ver ela tem um poder de corte menor ainda do que os outros dois produtos porém ela consegue te dar um brilho absurdamente um acabamento e um brilho muito maior então eu vou aproximar aqui para você dar uma olhada o quanto ela tem de brilho marcado o brilho, o acabamento e o corte é muito menor o corte é quase zero e aí sim aqui a gente utiliza uma boina super macia porque se você usar uma boina agressiva não vai ter o resultado então você precisa de uma boina de espuma super macia então eu vou repassar rapidamente aqui para vocês primeira etapa, etapa de corte remover os riscos mais profundos com boina super agressiva segunda etapa, etapa de refino onde você vai usar uma boina macia e a terceira etapa, a etapa de lustro onde você vai usar uma boina super macia e aí por fim, depois dessas três etapas de polimento é que você vai partir para a etapa onde você vai poder utilizar um produto para você poder manter esse serviço que você fez aí entra que você pode fazer uma cera, um selante ou um vitrificador aí fica a escolha, a sua escolha ou a escolha do seu cliente o que ele prefere o vitrificador como a gente sabe ele dura mais tempo tem vitrificadores de um ano, dois anos, três anos ou até cinco anos tem ceras hoje que a gente encontra até mesmo da marca Soft 99 que dão seis meses ou um ano de proteção e a gente tem selantes que duram seis, sete, oito meses também para a pintura do seu carro então essa daqui é uma dica rápida de quais produtos eu utilizo quais produtos eu gosto e pera só um minutinho aí que eu vou pegar a cera aqui para vocês vou mostrar para vocês qual é a cera que eu uso aqui ó essa daqui é uma das ceras das que eu gosto de utilizar essa daqui é da Soft 99 não é da EasyTech então essa daqui é uma cera dark black que é para carros escuros tá e eu utilizo ela é uma cera em pasta não é uma cera líquida para poder fazer né a proteção depois de todo esse tratamento mas também deixa eu juntar aqui para mostrar para vocês além dessa cera aqui eu tenho de outras marcas também que eu costumo utilizar como por exemplo né uma cera da Meguiers uma Gold Class que é uma cera muito boa também costumo utilizar tem a NXT também que é muito boa e tem algumas outras eu até vou pegar aqui para mostrar para vocês aqui ó vamos lá aqui também a gente tem um vitrificador esse daqui é o vitrificador que eu gosto de utilizar esse daqui é o Ceramic esse aqui é o Grafeno Coach que é um vitrificador muito bom tem um ótimo custo-benefício no mercado vale muito a pena utilizar ele pelo seu custo-benefício tanto para você robista aplicar no seu carro quanto também para você que trabalha na área né e quer passar para o seu cliente aqui é um custo-benefício tanto para você quanto para o seu cliente porque você consegue repassar num preço legal né o tratamento de pintura e você quer fazer em casa também você consegue fazer em casa ali né com um custo-benefício muito bom e ele é um produto muito legal porque ele não é difícil de aplicar tá ele não tem uma dificuldade gigantesca para poder fazer a aplicação então ele é um produto muito legal com um ótimo custo-benefício então essa daqui é uma dica rápida de alguns produtos aqui que eu gosto de utilizar na área de polimento para o meu carro né que eu gosto de utilizar e é claro se você já usou algum desses produtos comenta aqui embaixo para a gente que a gente quer saber qual deles você já utilizou ou se você tem interesse em conhecer algum desses produtos ou se você pretende comprar para utilizar a próxima vez no seu carro algum desses produtos e é claro obviamente deixa seu like se inscreve no canal para receber mais dicas aqui sobre os produtos que eu gosto de usar no meu carro de polimento beleza pessoal então é isso aí abração a todos tchau tchau galera tchau tchau tchau